A CIDADE NO BRASIL Por cima de mim, fazer parecer o mal da fita. Tu é que mentiste. Tu é que querraste. Um dia ainda me vais dar razão. Eu peço desculpa. É que nem à hora de jantar. Tem razão, eu peço imensa desculpa por interromper o jantar, mas eu precisava de falar com o doutor António. É urgente. E o que é que é assim tão urgente? É preferível falar a sós. Eu e o meu marido não temos segredos para não, António. Fale logo. Ok. Eu estava aqui a ver as gravações e encontrei este vídeo. E aí Tchau, tchau.